Do que eu visco não é linho, ando até de pé no chão E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada, entranhada no nariz Trago a roça bem plantada, pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo e a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira Doutor, eu não te fiz tudo Só sei mesmo é trabalhar Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada, é o sol bote do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo e a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira Enquanto alguns faz guerra, trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa E às vezes vou pra cidade, mas não sei falar direito Pois caipira de verdade nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira Alô, moda Chega demais Que maravilha, que lindo Pois não, é mais ou menos assim o tesouro, a viola funciona Tá certo, eu não canto uma moda inteira Você canta uns pedacinhos de moda, vai fazer um cupurri pros amigos Só pra dar uma alegrada Continua trabalhando a tesoura aqui, né Que voz maravilhosa É isso que nós vamos fazer Que você forquestra na voz Com essa voz, as fábricas de microfone alto-falante Não precisa ter Se todo mundo tivesse essa voz, não precisava ter alto-falante o microfone É uma orquestra Ô Márcio, eu tinha bolado uma entrevista Mas eu não sei, agora já mudou a energia da história Apareceu um Jorge aí pra fazer a barba Você já tocou umas duas, né Sim Vamos começar agora então, assim? Uai Agora sentado aí onde você tá mesmo? Uai, você quem sabe Pra mim Vamos falar seu nome inteiro então Vamos lá Meu nome é Márcio Vaz Pedroso Nascido onde? Eu sou nascido em Osasco Sou natural de Osasco Data? 10 do 6 de 1967 O pai e a mãe faziam o que lá em Osasco? Meu pai, ele aposentou de bancário do Bradesco Mas ele era marcineiro na época Fazia móveis pro Bradesco na época Acho que nem existe mais isso Mas naquela época ele era funcionário do banco Mas era marcineiro, fazia móveis Minha mãe sempre foi doméstica Sempre cuidou de nós Como eu sou um filho caçula De uma ninhada de seis Eu sou o mais novo E... Minha mãe sempre foi do lar Sempre foi doméstica Sempre trabalhou em casa O filho mais novo Ou ele é meio largado Porque os pais já Não tem mais tempo de cuidar Porque tem mais cinco na frente Ou ele é mimado Porque ele é muito esperado É Como é que foi seu caso? Eu acho que eu entrei do lado mimado Porque eu tenho mais quatro irmãs Tenho mais quatro irmãs mais velhas E mais um irmão que eu tinha Que faleceu também há pouco tempo Mas é muito mimado pelas irmãs Mesmo distante hoje Mesmo longe casado Eu sou mimado assim Eles gostam muito de mim Graças a Deus É o jeitão meu de ser Ô Márcio Vamos fazer um pulo grande assim Você nasceu em Osasco Que é Grande São Paulo Sim Grande São Paulo Aí você veio pra esse lugar aqui Que é São Francisco Xavier Aí que tal porém Como eu falei pra você Que eu sou o caçula da ninhada Meu pai até então Nesse meio termo aí Ele aposentou Ele aposentou E como ele era natural De Joanópolis Da cidade vizinha Meu pai e minha mãe Tudo eram de Joanópolis Meus avós e bisavós De Joanópolis Mas assim Aí aconteceu Ele aposentou e veio morar pra Joanópolis Onde eu cresci em Joanópolis também Ah com que idade vocês vieram? É Eu vim pra Joanópolis Quando ele aposentou Eu tava com seis anos Ah mas então De pequeno mesmo De pequeno Seis anos Mas aí nesse meio também Teve um trâmite Ele voltou pra São Paulo de novo Por doença dele Ah Meu pai ficou doente Depois voltamos Tipo assim Mudamos em 75 em Joanópolis Ficamos até 77 77 voltamos Pra Osasco Em 79 voltamos pra Joanópolis de novo Em 79 Aí é onde eu tava com 11 anos Nesse tempo Aí já cresci em Joanópolis Fiquei até os meus 21 De dois Aí fui estudar E correr atrás da vida E trabalhar Tá certo Então em Joanópolis Vocês moravam na cidade Ou na roça? Morava na cidade Na cidade Mas Joanópolis é É Praticamente é roça Né? Quilce interior É bem interior É bem pequenininho também Cidade pequena também Todo mundo conhece todo mundo E posso te perguntar Se foi lá que você Tomou gosto Pela música Cercaneja Foi lá Foi Joanópolis Foi Porque eu venho De uma família Também de músico Né? Isso aí já é dom Eu nunca fiz escola O que eu sei É por tudo de ouvido De tanto ver os outros fazerem De ver as famílias fazerem E aquilo que nós cantávamos juntos Fazia coral Fazia Meus irmãos todos cantam Meus primos todos cantam Ah é a família Meus sobrinhos todos cantam Puxamos esse dom Graças a Deus Que é do meu pai Meu pai puxou essa parte De música Minha avó Mãe do meu pai Ela era dançarina na época Cantava também Então tinha tudo O que é dançarina? Na época seria Aí fica difícil explicar Porque na época seria Ela gostava de forró Ela é festeira Tipo assim Era uma senhora festeira Ah entendeu Pé de valsa Isso Pé de valsa Aí ia dançava É que quando você falou dançarina Eu pensei Será que ela dançava em circo? Não É coisa de roça Coisa de casa Festa de casa mesmo Que só a família nossa Quando reunia Já era festa E um já passava a mão na sanfona Passava a mão no violão Outro já passava a mão no pandeirinho Outro já passava a mão no balde E cantando E jogavam vozes E trocavam vozes Dentro de um ritmo É aprendendo esse sistema Aí fora isso Também cresci em uma igreja Eu sou cristão E desse tamanho de igreja Também como eu sabia já cantar Já fui fazer parte também De igreja Onde também abriu um pouquinho mais A mente A inteligência da gente saber Esse dom de música Que a gente tem A gente tem que agradecer a Deus Porque não é qualquer um Que tem um dom Para fazer isso Vamos falar a verdade Mas seus pais sempre foram Com a gente? Não 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 Você lembra quando foi a mudança Ou você era muito pequeno? Eu era muito pequeno Então você não viu? Não 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 vi Eu tinha uns 10 anos Não Eu lembro quando ele mudou de religião Assim que foi para uma igreja Eu tinha 10 anos Mas aí como eu cresci Meio Largado É Meio largado Ele ia Não ia Ficava Não ficava Queria tocar na igreja Mas não podia tocar na igreja Porque tinha que tocar Quem tocava fora Assim Em barzinho Não podia tocar em igreja Aí começou Eu larguei a igreja E fui tocar em barzinho Depois tinha aprendido A tocar Vamos dizer assim Agora Por que você optou pelo violão? Porque é mais versátil? Mais versátil Para falar Para cantar Mais fácil Mas não Gosto de outros instrumentos também Gosto de sanfona Gosto de teclado Sou contrabaixista Não sou violonista Eu sou contrabaixista Sempre toquei contrabaixo E gozo contrabaixo Tipo assim Mas o violão é versátil Para falar Para cantar Porque eu gosto de cantar Não é portanto Ganho não É uma coisa de hobby É uma coisa de alegria É uma coisa para fora Tirar a tristeza Tirar a angústia Tirar Tirar os maus do corpo Às vezes Na vez que você canta uma música Dá um sorriso De uma pessoa Já Puxa Meu problema Não tem problema Nem sei o problema seu Mas não tem problema Então muda tudo Eu acho que a música é isso E o violão Traz isso aí Você compõe não? Não Não Eu sou intérprete Intérprete? Isso E quando você toca? Quando você está sozinho Ou você prefere tocar para o público? Tanto faz É igual? É igual Eu fico duas horas Tanto cantando para mim mesmo Eu canto as músicas Eu estou cansado de cantar E muda alguma coisa Eu mudo de tom Só para ver como é que é Mas é uma coisa minha É um natural da gente Isso aí Aqui na barbearia De vez em quando Sempre 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 Domingo nós fizemos um som aqui Ah é? Viemos aqui Não faço conta Que pegue uma cerveja Toma uma cerveja Não faço conta Acho que uma barbearia Hoje tem que ser isso mesmo Para chamar e atrair os amigos E ficamos aqui Acho que cantamos umas duas horas Direto aqui Outro parceiro cantava junto Fizemos um forfé aqui De música Que agradou todo mundo E a turma vinha Os turmas de fora Veio tudo aqui Para ver Se era ao vivo mesmo Se era CD Era engraçado até né Porque aí soltamos Fazer uma brincadeira mesmo E nessa faz propaganda E nessa faz propaganda Da barbearia Que nós estamos aqui Que é tesoura e viola Legal Mas ô Marcio Quando eu perguntei De Osasco Para cá São Francisco Xavier Que é um nada No meio da roça Por que que o senhor Optou por aqui Como que é isso aí Tenta um pouquinho É com o tempo Cresci em Joanópolis Casei em Joanópolis Fui casado a primeira vez Mulher era de lá? É mulher era de Joanópolis Me separei Rangei uma outra mulher Que trabalha em banco E você sabe como é que é banco Banco Cada tempo está numa cidade Aí de Joanópolis Eu fui para Rio Claro Onde morei 5 anos Em Rio Claro Por conta dela Por causa de banco É E como eu era segurança Não tinha nada a ver Com barbearia Mas trabalha mais nada Na segurança E eu optei Para fazer um curso De barbeiro Vamos ver se eu tenho jeito Se eu levo jeito Sempre gostava de cabelo Mexia em cabelo Aquele negócio Cortar cabelo do pai Cortar cabelo de sobrinho Mas não sabia que tinha isso Mas quem ensinou você Cortar cabelo? Sozinho A vida? É a vida Eu fui num curso Eu vi um curso Eu achei legal Antes cabeleireiro Tinha uma fama De boiolícia Sei lá De uma coisa mais Homossexual Mas nada a ver Hoje está tudo aberto Acho que é um Um trabalho comum Para qualquer um Quero trabalhar Tanto mulher Como homem E barbearia Seria legal Para trazer A origem De lá de trás Hoje Mas o curso Eu fiz esse curso Em Rio Claro Quando mudei para Rio Claro Mas você pensou nisso? De barbeiro É uma profissão antiga Isso Exatamente Hoje não precisa mais De jornal Antigamente Eu lembro que meu pai Vinha fazer a barba Num barbeiro Para ler jornal Ele trazia eu Para cortar cabelo E fazia aquele cortinho De cuio Que eu detestava E tinha que fazer Tipo assim Mas a gente ia Todo domingo Na barbearia Bater papo Aí reunia a turma Reunia um pessoal Mais velho E contava umas coisas Da risada Uma coisa mais E eu lembro disso Quando eu era pequeno Que eu participava disso Vocês iam todo domingo Era um programa de domingo Isso Era um programa de domingo Na barbearia Caramba É porque não tinha Só homem né Só homem Só homem Era só homem E de lá de trás Você falou de Joanova Parece que você gosta Do passado Alguma coisa Do passado Gosto Gosto Os caos Os histórias Você lembra Alguma coisa Que rolava Olha Dos caos Antigos Eu lembro do medo Que nós tínhamos Quando eu era criança Quando eu tinha os meus Sei lá Quando eu mudei Os 11 anos mesmo Já era grandão Com 11 anos Eu não tinha medo Porque nós morávamos Num caminho de cemitério Era a rua de cemitério E antigamente Era uma trilha Que a turma subia E era o cemitério No morro Era um morro Onde antigamente Sempre foi cemitério E abriu essa rua E começaram a casa Nessa rua E quando nós mudamos Pra lá Tinha pouca casa Então A minha avó Ainda era viva E foi morar com a gente E ela contava Tinha história do lobisomem Tinha história do lobisomem Tinha história do lobisomem Eu lembro que ela contava Que o lobisomem É um homem Que saia na noite E era um galinheiro Espojava Nas fezes das galinhas Nas bocas das galinhas E transformava-se Num cachorrão Orelhudo E saia de quatro pés E tinha que bater Sete colônias Sete fazendas Sete cidades Era o comprimento dele Em cada lua cheia Em cada trinta Trinta dias E isso seria O último filho De uma ninhada De oito irmãos homens Uma história assim Que ela contava E o último ia ser O lobisomem Não tinha como Então antigamente Não tinha Que negócio de crisma Batizado Que não tinha Então crescia na roça Porque na roça A pessoa virava lobisomem Mas tudo bem né E nisso virou A capital do lobisomem Em Jornal Por causa disso Inclusive Várias pessoas De lá Falaram que era Lobisomem Aqueles caras mais velhos As pessoas mais velhas Achavam que ele era Lobisomem Meio amarelão Os olhos meio estranhos Umas unhas meio Compridas Tinha umas pessoas Mais ou menos assim Na época É mesmo? Tinha 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 E tinha os lobisomem De noite Tinha E era lobisomem Mas nós não acreditava Depois não acreditava Mas só que nós não andava De noite Nem a pau Andava em roça As coisas andavam No escuro Nem a pau Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não acredita Não, não Não, não Mas hoje Virou uma lenda Isso aí, né Virou uma lenda E quem acredita Acredita E não acredita Não acredita Márcio Já que a gente Tá falando de medo Você tem medo De alguma coisa? Medo? Hum Forte essa pergunta Não De alguma coisa Assim Terrenos As coisas assim Não Eu tenho Eu tenho O medo Às vezes Às vezes A gente Que coloca na nossa cabeça As coisas acontecendo Pelo Brasil Que acho que A negatividade Que é grande No mundo Às vezes O medo De não dar certo Certas coisas De a gente Não tomar atitude De não ter atitude Pra ter certo A gente não toma atitude E o negócio não dá certo E fala Puxa, não deu certo Esse medo Às vezes Me segura um pouco Eu tive Inclusive Eu sempre tive vontade De abrir essa barbearia Aqui Em São Francisco Xavier Sempre tive Falei sempre Com a minha esposa Isso aí E nunca ter oportunidade Assim Aquele medo Não por falta de condição Por causa do medo Será que vai dar certo Eu não conheço ninguém É estranho Tanto é que eu vim Primeiro pra cá Com uma música Entrei na música Primeiro aqui E comecei a cantar Umas músicas E as pessoas Chegaram perto Vendo que eu era Gente boa E nisso Fui conhecendo E nessa decisão Esse medo De vir pra cá A palavra Certa É o medo Esse medo De vir pra cá De não dar certo E as pessoas Não, Marcelo Pode vir Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E isso é uma superação Acho que do medo Uma atitude Essa superação do medo Então tomei essa atitude Vim pra cá E estamos aí Faz 20 dias Que nós abrimos o salão Aqui 20 dias Não é possível Verdade Vem dizer Que eu coloquei Pra funcionar Dia primeiro Mas então A gente conversou Com você Faz menos de 20 dias Faz menos Faz menos Faz menos de 15 dias Nossa Parece que faz tanto tempo É Parece que faz menos de 15 dias Que você esteve aqui Cara Mãe Então tá muito no começo Entendeu Tá no começo E como é que você tá sentindo Uma cidade de São Francisco Ah Colhedora né Uma cidade colhedora E pode contar os causas Que acontece Que Ué Pode ser Só você me falar nome Se for muito Não Nada de cabelo Graças a Deus A minha vida Minha vida É um livro aberto Então conta As páginas Que estavam meio erradas Eu rasguei Joguei fora Foi Por isso que meu livro Hoje é um livro aberto É Aqui A bondade das pessoas Eu gostei Da Da recepção Das pessoas Por a gente ser sertanejo Por a gente ser Conversador Vindo a um povo De uma família De músicos Que a gente já consegue Falar um pouquinho Mais abertamente Com o público Eu já não tenho Tanta vergonha De falar com o público Já tive Já fui Ter uma vizinha Do lado Aqui Quando eu cheguei Aqui o primeiro dia A dona Zilda Aqui do Pachola Que vocês já também conhecem Ela já pegou bem comigo Já me chamou Para tomar um café Aí eu Eu sou cortês Fui lá Não, não faço desfeita Vamos tomar um café Vamos experimentar esse café E eu gostei do cafezinho dela E desse cafezinho Ela já me convidou Para um almoço E já vi que são Um casal de pessoas Que precisam Um pouco mais De carinho humano Um pouco de carinho De afeto De pessoas boas O mundo é tão Negativo Que qualquer pessoa Que passa na rua Você já olha É meio estranho Você não fala um bom dia Não fala um boa tarde Por quê? Eu já mais ou menos Se passa a minha revista Eu não sei Eu vou Bom dia, boa tarde E aí Eu sou mais ou menos assim Sabe se a pessoa respondeu Para mim Não respondeu Beleza também Mas a vez ali Começa uma amizade Do nada Já começa uma amizade Foi isso que aconteceu Com a dona Zilda Aqui e o seu Pachola E até aconteceu Um fato engraçado Esse dia um sábado Que eu trabalhei direto aqui Que graças a Deus Está funcionando Eu passei Eu tenho o costume De não comer Em horário certo Eu tenho o costume Já como uma fruta Trago uma fruta Trago uma banana Trago uma coisa assim Para mim E porque se der movimento Eu já prefiro Dar atenção A pessoa Que além de cliente Vai virar um amigo meu Ela chegou aqui De repente Quer comprar de comida Aqui fechado Para a noite Pedindo licença Entrou e colocou lá dentro Como você não comeu ainda Isso era Quatro horas da tarde Ela ficou preocupada Ficou vigiando Eu da rua Se eu comia Se eu não comia Onde que eu ia Se eu buscava Marmitex Se eu não buscava Eu vi o que não Ficou preocupada Chegou na porta E falou isso para mim Falei Olha Fiquei preocupado Que você não comeu Desde sexta Você só tomou aquele cafezinho E não sei o que Não sei o que Não sei o que E eu vim trazer a comida Eu fiquei até assim Meio nossa Eu não estou acostumado Com isso Mas que recepção Recepção boa Eu não Tipo assim Não fiquei nem com vergonha Achei aqui Nossa que legal É um coração bom demais E essa recepção Que tem aqui em São Francisco Eu chego Todo mundo já parece Que me conhece agora Isso é bom Isso é bom para mim E estamos aí Márcio Você tem algum ídolo? Ai Como essas perguntas É difícil Essas perguntinhas Ídolo Em que sentido Ídolo? Qualquer um O primeiro que passou Na sua cabeça Você lembra qual foi? Meu Eu É isso meu Você viu o meu Viu como eu leio O seu pensamento? Você é Deus Cara Se não é Se não é Jesus Na minha vida Essa é a verdade Jesus Ele é tudo Jesus é tudo Que tem essa atitude Que tem essa atitude É Deus em nosso coração Fala bem Fazer o bem Eu vou ter que cantar Eu vou ter que cantar para dar uma Para não ficar extravasada aqui É não Porque Falou A minha fé Graças a Deus É Tenho vários livramentos Eu creio que tenho vários livramentos De certas pessoas E muitas pessoas Que oram por mim Que rezam por mim Como eu rezo Por muitos amigos meus Por muitas pessoas A família é minha Que eu sinto falta Sinto saudades Se a noite fria cair sobre mim Se em um deserto eu me encontrar Viver cercado de egípcios e faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo Cairá sobre mim Seu fogo Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em sua presença Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar Que eu passarei Pulando e cantando Em sua presença Se a noite fria cair sobre mim E se não der certo eu me encontrar Me ver cercado de egípcios e faraó Oh, oh Temos impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo Cairá sobre mim Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará E me levará E me levará E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar Que eu passarei Pulando e cantando Em sua presença Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar Que eu passarei Pulando e cantando Em sua presença Senhor Toda honra Toda glória Dada a Ele Valeu? Pra Ele Toda honra Toda glória É isso que eu ponho É isso que eu gosto de cantar Essa é a verdade Maravilha Ela fica emocionada Que bom Vibra fala Se tiver dois ou três reunidos No nome dele Estaria perto É só lembrar dele Atraiu até o vici Até o padeiro Graças a Deus Até o padeiro Vem comer esse pão também Esse outro pão Existe uma força muito forte Existe uma energia muito forte Um espírito muito forte Só a gente mentalizar Entrar e acreditar Ter fé Não importa a religião Importa a Deus Em nossa vida É isso que é o canal A Bíblia fala Que todos os caminhos Chegarão a um Deus Meu Então eu prefiro Ser o serviço de Deus direto Então não tem Eu vou pegar os caminhos Não é Vou pegar direto Ele lá de uma vez Então Ficar esperando outros caminhos Enquanto a turma está procurando aí Minha face está ligada com ele Então estamos aí Ligado com Deus Terminou não? Tem mais alguma pergunta Nós estamos prontos para receber agora Melhorou até Coloquei para fora a minha emoção Graças a Deus Vocês conseguem fazer isso comigo Márcio Márcio Pois não Você tem algum sonho Que você quer realizar Na sua vida? Olha A verdade Eu não tenho sonhos Para ser realizado não Não creio Você vai ter sonho realizado não Eu creio Que um dia após o outro Se a gente puder Ter capacidade Ter força Ter vontade de fazer Aquilo que a gente tem vontade De fazer Pegar e fazer Não deixar muito tempo Passar não Fazer enquanto é tempo Sonho sonho Não tem não Porque às vezes um sonho Sonho de querer viajar longe De querer viajar para o exterior Só se for de Fusca Porque de avião Eu só vou amarrado Eu não ando de avião Então tem umas coisas assim Que não tem jeito Eu não vou É Não fala a verdade Vou só se for De terreno Eu até vou Mas caso contrário Não Eu acho que sonho não Acho que sonho Estar na nossa mente Estar no nosso coração É um dia após o outro É um dia após o outro Se puder fazer Você faz Não querer criar expectativas Senão angústia Aflição Começa a querer Tomar conta da gente Eu penso assim Mas você não mentaliza Seu futuro assim Projeta algumas coisas Não 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 Meu futuro está nas mãos de Deus Porque daqui 5 minutos Não sei o que pode acontecer Daqui 10 minutos Não sei o que pode acontecer Ninguém sabe acontecer daqui Ninguém prevê isso A gente não tem essa Eu acho que é o momento É hoje É agora Fazer Fazer É agora Cantar É agora Dançar É agora Falar de Deus É agora Conversar com os amigos É agora Conversar com qualquer tipo De assunto É agora Eu penso assim A gente tem uma vida Legal Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existe Você pode entender É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Isso pra mim Isso pra mim foi um troféu Isso pra mim foi um troféu na época Por cantar E eu fiz a música Na capela Na capela cantei É preciso saber viver É preciso saber viver Todo mundo começou a cantar comigo A professora ficou emocionada Aí falou Você ganhou Mas você Nossa E tal Tipo assim Mas foi muito legal Infelizmente ainda nessa vez Fiquei em segundo lugar Porque também cantou Marinheiro Marinheiro Ficou em primeiro lugar Na minha frente Mas pra mim Como ninguém foi Só foi só nós dois Foi legal Essa música mesmo Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Aí deu uma compensadinha na música, ficou bom Obrigado, gente É isso aí Obrigado Muito bom, obrigado, gente Cabelo? Vamos cortar cabelo agora? Vamos Acabou Tanto devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Penso em cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Cada um de nós compõe a sua história E cada ser de si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Ando devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Tá bom assim? Maravilha! É uma música que eu gosto de cantar Essa parece que passa uma energia até boa Então eu cortei até uma das estrofes Fiz uma emendação de estrofes Pra fazer um... Só mostrar como é Mais ou menos o trabalho da gente aqui também Só fazer um show É? Obrigado É, não ainda toco na noite ainda Quer divulgar esse trabalho? Olha... Aí que tá o porém Quando eu comecei agora Aqui em São José Xavier Fazer a barbearia Eu não tenho horário aqui De terminar de fechar a minha barbearia Tipo assim Eu fico até as sete Até as oito Até as nove Dependendo do movimento Como eu não atendo Por marcar, né? Mas chega logo atendendo Então eu espero até esse horário aqui E eu queria fazer Lógico, fazer um barzinho Tocar um barzinho Mas aí tem que acoplar os dias Com os horários, né? Tá, mas então Dependendo de uma conversa E combinação faz também Faz, faz Já fiz casamento Faço casamento Faço cerimônia de igreja Faço barzinho Com música ao vivo Faço E gosto de fazer Como o hobby também Mais à noite Mais à noite Mais à noite Legal, então Pode ligar pra esse celular seu aqui Isso, pode ligar pro celular Beleza Pode ligar Eu tinha uma pergunta Que o Cabelo de Vicente Ninguém queria fazer Você corta cabelo de mulher também aqui? Também Corto cabelo de mulher também Corto cabelo de mulher Pinto E como é que as mulheres São meio arredia pra entrar? Você tem que Laçar elas? É, no momento que abrir aqui Como eu Que nem eu abri como barbearia As mulheres Acho que vai achar que É mais barba E cabelo de homem Mas corto também cabelo de mulher Faço cabelo de criança Sabe? Não tem idade de criança Pode vir aqui Que o tio aqui ainda consegue Contornar As criançadas Tenho vários mascotinhos Já tá começando a aprender A cortar cabelo comigo aqui Que os pais são mentirosos Falavam que choravam Faziam escândalo No fim A criança vem aqui Ainda sai dando risada aqui Jogando beijinho pra mim Ainda assim Então tem umas coisas Que eu tenho assim Um jeito de mexer com criança também Pode trazer pro salão também aqui Que a gente faz um trabalho Ô Márcio Quando você vai preencher ficha Assim em hotel E em algum outro lugar O que que você escreve? Qual a sua profissão? Eu coloco como músico Era isso que eu queria escutar Eu coloco a minha profissão como músico Beleza É isso aí Entendeu? Obrigado Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existe Você pode entender É preciso saber viver Toda flor que tem espinhos Toda flor que tem espinhos